que assistem o Balanço Geral, que assistem a Hora da Venenosa, que assistem o Ver Mais, que assistem a Nossa Rique. Nós pedimos para que as crianças desenhassem o que elas mais amam em Londrina. Recebemos mais de 300 desenhos. E hoje, com a ajuda de uma professora de artes, nós escolhemos os três ganhadores desta promoção. Bicicleta, aluguel de cama elástica, piscina de bolinhas, kit com biscoitos, com salgadinhos. A Laís Cardoso fez essas entregas e preparou uma reportagem especial. Vamos conhecer essa criançada de muito talento, agora, aqui no Cidade. No aniversário de 86 anos de Londrina, quem ganhou um presentão da HIC Record TV foram as crianças que acompanham o Balanço Geral. O concurso Diversão na HIC foi um sucesso. Nossa produção recebeu mais de 300 desenhos, mostrando o que os pequenos mais amam em Londrina. O julgamento para a escolha das três melhores ilustrações foi feito por uma comissão julgadora, formada pela nossa gerente de jornalismo, nossa coordenadora de marketing e pela professora de artes, Caroline Sobreira. Depois, nós partimos para três regiões da cidade, para fazer as entregas dos prêmios. Olha só como a criançada gostou da surpresa. Nós já estamos aqui no Mr. Thomas. O Marco Antônio realmente é uma gracinha. Ele estava contando que ele adora desenhar. E quando viu aí essa oportunidade de participar, não pensou duas vezes, chamou a mamãe e falou, eu quero participar, e fez esse desenho. Marco Antônio, me conta, por que você quis desenhar o Parque Arthur Thomas? O que você acha de lá? Boa tarde. Boa tarde. É por causa que lá eu conheci muitos macacos e eu gostei muito. E lá é muito bonito também. Você adora desenhar? Adoro. Agora você está olhando para aquele kit lá. O que você achou de ganhar esse presentão? Eu adorei. Ah, ele é muito fofo, Juliano. Vou conversar com a mãe aqui rapidinho. Simone, você falou que ele viu ali na TV, quis participar e é um ótimo desenhista, né? A gente já percebeu. Boa tarde. Boa tarde. Ele gosta muito mesmo, desde novinho, de desenhar. Aí ele viu essa oportunidade e eu acabei escrevendo ele. Família está toda orgulhosa aqui, Juliano. Aqui a dona Nadir também está acompanhando, também está orgulhosa aqui do Neto, né? Estou muito, muito. Eu falei para ela que ele ia ganhar. É, porque está muito bonito o desenho, né? Está muito lindo, muito lindo. Então, chega de papo, vem para cá, Marco Antônio. Vou entregar para você esses prêmios. Não sei nem se ele vai conseguir carregar, Juliano, porque olha o tanto de coisa. Vou mostrar ali para o tio, ó. Olha o tanto de coisa que ele ganhou. São três sacolas dessas. Um para cada um. Você consegue segurar aqui para a tia? Vou tentar. Ele falou, vou tentar segurar. Vou entregar um para cada uma aqui. Vem aqui junto com a gente. Ó, para você. Vou entregar para a dona Nadir também. E é isso, Juliano. Agora a gente vai partir para o próximo, hein? Dá tchau lá para o Juliano. Nós já estamos aqui com essa família bonita e mostrando de perto aqui o desenho do Douglas Rian, né? Porque eu fiquei impressionada, porque essas crianças são muito inteligentes, educadas e ainda sabem desenhar muito bem. Vou conversar com ele aqui, que você estava me contando, né, Douglas? Que você passou ali pelo Lago Igapó, viu mais ou menos essa imagem, ficou na sua cabeça e você quis desenhar, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu vi e eu queria desenhar uma paisagem. Eu desenho mais animais, árvores, personagens de desenho animado, mas aquilo me atraiu. Então, eu resolvi fazer o desenho do Lago Igapó e aproveitei que era o aniversário de Londrina e que teria uma competição. E você achou que ia ganhar? Você gosta de desenhar já faz tempo? Eu desenho faz um tempinho. Eu não tinha muita expectativa que eu ia chegar para cima do terceiro lugar. Então, eu estou muito feliz de ter chegado ao terceiro lugar. Digo, segundo. E o prêmio é muito bom, viu, Juliano? Que é a cama elástica, a piscina de bolinhas. O Emanuel, que é o irmãozinho dele, já está todo interessado aqui. Ô, Erika, você estava falando assim que você tem bastante orgulho, né? Que ele gosta de desenhar e vocês imaginaram, né? Que ele poderia ganhar. Isso, é verdade. Nós nem imaginamos que ele ia chegar entre os três finalistas, né? Mas deram aí um empurrãozinho para ele desenhar. Foi, foi isso. Você precisava ver a carinha do Daniel quando a gente chegou. Ele está apaixonado por essa bike. Fez esse desenho que realmente é muito original, muito bonito. Entardecer de Londrina, que é muito característico. Daniel, você estava me contando que não está nem acreditando. Você estava acompanhando os outros premiados aí. Você achou que ia ganhar? Eu até achei uma hora, mas eu não acreditei quando eu vi que eu ia ganhar. Eu fiquei muito emocionada. E o que você achou da bike? Muito bonita. Eu vou andar bastante nela. Você estava contando que aqui perto tem um local aqui que vocês gostam de andar de bicicleta. Você já está preparando tudo, né? Já. E como você está se sentindo? Está empolgada? Ah, eu não dá para escrever. Eu estou empolgada, estou nervosa. Está muito feliz. Estou feliz, estou feliz. E a mamãe está aqui também. Ele já costuma desenhar. A gente percebeu que é um desenho muito específico, assim, do entardecer. Ele é criativo dessa forma? Boa tarde. Ele é. Ele desenha muito bem. Ele gosta muito de desenhar dinossauros, desenhar paisagem. Desenha muito bem. A mamãe tem muito orgulho dele. A vovó também está orgulhosa? Muito, muito orgulhosamente. É mesmo. E o culpado de tudo é o vovô, que assistiu o programa, também falou para o Daniel fazer o desenho, né? Sim, eu senti ver ele, porque eu sei que ele gosta de desenhar, né? Aí eu falei para ele se inscrever. Olha aí, ó. Agora, para encerrar, o Daniel tem que dar uma volta nessa bicicleta, é claro, né, Daniel? Pode pegar, vai dar uma volta aí. E é isso aí, Juliana. Entregamos aqui os prêmios. Muito bom. Ele adorou o presente. Vamos lá. Pode ir, pode ir, Daniel. Tá aí, os três ganhadores da nossa promoção aqui. Muito... O que que é isso aqui, gente? Xiii. Neiva. Tá aí os ganhadores da nossa promoção de versão na RIC, desenhando um pouco do amor deles por Londrina. Sete e cap...